O que você acha da rapaziada? Já conhece de algum tempo ou não? Sim, sim. Nós tivemos a oportunidade de jogar com eles aqui há uns dois anos atrás. Fomos lá fazer uma festa lá também. E hoje aqui vamos comemorar junto mais o terceiro jogo que a gente faz contra. Fala uma coisa, quem ganhou o último jogo? O último jogo foi eles ganharam lá. O primeiro a gente ganhou aqui. Agora é em casa, agora tem que descontar. O que vale mesmo é a festa, é o resultado para as noites de você ir mesmo. Vai lá Gober, bom jogo. Um abraço, valeu. Ficou Paraguai e Inca. Paraguai, hoje é o jogo festa, o último do ano, é isso? É um joguinho festa, Mike D nas quatro linhas, ninguém quer perder. Ainda mais o parceirão Inca aqui também, disse que vai ganhar, vamos ver. Chamaram essa fera para ganhar de vocês lá das Europas, é isso? Essa é da Europa, do Paraguai. Fala Inca, fala aí. Bom, a minha maior satisfação vir aqui, tá com Paraguai para o pessoal aí, que sempre me tentaram de uma melhor maneira. Então, eu venho o pessoal lá da minha cidade de alumínio, pra mim é uma satisfação. Muito obrigado pela recepção, por tudo aqui que tá bom e o pessoal daqui que faz pra mim. Tá? Um abraço grande para todos aí. É isso aí, rapaziada. Um ótimo jogo para você e boa festa, hein? Cuidado com os Guaraná depois, hein? Futebol, hoje ligado na Varz, aqui no campo do Marabá, para prestigiar esses muitos jogadores que tem muita história, que é o pessoal aí dos cinquentão, fazendo jogo festivo, nesse domingo maravilhoso, no dia 28, ligado na Varz, aqui prestigiando, né Edson? Exatamente. Esses talentos que amam, muitos jogadores com muitas experiências pelos profissionais, tem o Fabinho Fonte, que jogou paulista, foi campeão mundial sub-20 pela seleção brasileira, olha lá o time do Grêmio, já já fala a escalação dos dois times, o Inca, que já jogou Libertadores, tem títulos nacionais, o Willian também tem uma trajetória imensa, então os jogadores do Grêmio é o Ronaldo no gol, seis Silon, cinco Rodrigos, o número quatro é o Paulinho, o número oito Dinei, onze Ratão, quinze Juca, quatorze Paraguai, dezessete Raí, dezoito Juninho, nove igual Alberto, que já passou pelo São Paulo, pelas categorias de base, inclusive já, será que foi campeão Edson, você que tem mais história? Foi campeão, foi campeão invicto, né, nos juniores, eu só não me recordo o ano, também teve umas passagens aí, por vários times de outros estados, aí Michel, hoje tá aqui curtindo mais esse jogão junto com os amigos, grande Goberto. É, o Alberto do camisa número nove, o dezesseis Ricardo, o número dezoito Júnior, vinte e três Rato, dezenove Xuxa, dez Fabinho, vinte e um Willian, vinte e cinco é o Porta e o número sete é o Batata. O time do Amigos do Conde, tem o Ricardo no gol, camisa número um, quatro é o Inca, sete é o Luciano, número oito é o Chita, número cinco é o Mickey, número dezoito é o Capitinga, dezessete Emerson, quatorze Cascão, quinze Wagner, dezesseis Tônia, treze Godó, dezenove Cris, o técnico é o Álvaro. Então, jogo bom, jogo de muita experiência, com muita bagagem histórica no futebol, inclusive a amizade, é um jogo pra se divertir, um jogo que o pessoal ama fazer aos domingos pela manhã, pra curtir aquele domingão e mostrar que tá na ativa ainda. Muitos campeões aqui, hein, Michel? Muitos campeões, o Marabá pesado. Até internacional tem aqui, Michel. É, tem muitos jogadores ali se divertindo, mostrando que sabem, trazendo do profissional também. Inclusive tem o Paraguai também, né, Michel, que jogou muito tempo ali no Paraguai, no time profissional, é outro também, guerreiro da bola. É, o Paraguai, camisa número quatorze, do time do Grêmio. E aí, trocando o passo ali, bola já soltou pro camisa número dez, que vem o Fabinho. Fabinho fez o toque lá, pro grande Gualberto, vai tentar fazer o chute. Ali fica, vai fazendo a jogada, tenta, já abriu com camisa número seis, Silom. Dominou, vai fazer o chute, espalma o goleiro Ricardo. O primeiro chute veio com o Rodrigo, já dominou praticamente batendo. Fez ali o cruzamento, o toque, conseguiu afastar a defesa. Já soltou pra Paulinho, vai fazer o chute, Paulinho, a bola sobe por cima do gol. E vai pra fora, é tiro de meta. O Grêmio mostrando a sua cara, mostrando que o futebol, por mais que seja diversão, todos querem sair com a vitória, né Edson? Exatamente, é brincadeira, mas, Michel, pra quem já jogou e sempre jogou o futebol, é interessante, porque pra essa rapaziada nunca tem brincadeira, Michel. Eles entram em campo, eles querem ganhar de qualquer forma, não tem brincadeira não. É o campo do Marabá aqui em Taboão da Serra, um dos campos que praticamente foi reformado, né? Teve a sua pintura, aparentemente mexendo até no gramado, teve a taça Taboão aqui também. E entre muita Copa dos Parceiros que acontecem aqui, fora os jogos noturnos, né? E times que tem horário, então é um campo aqui de Taboão que é uma das referências. É o famoso Marabá Novo, Edson? Marabá Novo, chamam de Marabá Novo, né? É uma referência, né? Porque, na verdade, existem dois campos aqui no Jardim Marabá, né? Inclusive, sem querer, acabei conhecendo o Marabá velho hoje. Ó, tá errado aqui, ó! Tem, aparentemente, uma falta. Lá, pela ponta, o campo de ataque, o time do Grêmio. Tem lá o nome, o 9, com o Alberto. Pra quem sabe, estufar a rede, o 17, tá por ali também, o Raí. Autorizou o árbitro, a bola foi praticamente pro camisa número 5, o Mickey. Fez o toque, amigos do Conde. Tenta sair do campo de defesa pro campo de ataque Emerson. Já soltou pela ponta. O Cris. O Grêmio aperta. Fazendo o toque, amigos do Conde tentam sair. O Grêmio recupera do campo de ataque. Já vem na velocidade, do jeito que dá. Pode, quem sabe, fazer o cruzamento. Não tinha ninguém, tinha muita gente, mas não tinha ninguém perto dele ali. Dinei. Solta a bola, vai tentar a inversão de jogada. Já soltou aqui, na ponta com o Silon. Pode fazer o chute, tem o Alberto, mas... Tentou, sobrou na marcação, mas a zaga conseguiu afastar com o Fabinho. Lá vem, na velocidade, amigos do Conde, invadiu a grande área. Pode fazer o toque por ali. Já soltou pra... Gol, mas a bola saiu do campo do Marabá. No chute do 4 Inca. É, o Inca chegando pela primeira vez aí na bola. Vamos ver se ele tá em forma ainda, Bichão? É, o Inca, um passe maravilhoso do Cascão. Ali o Inca acabou meio que isolando a bola. Tinha um amigos do Conde. É um visitante praticamente hoje aqui no campo do Marabá. Estão lá da cidade de Alumínio. Próximo a São Roque. Por ali. Estão se divertindo aqui. Marim, que ali pra aqueles lados, né, Michel? É, estão se divertindo aqui no Marabá. É lógico que eles querem voltar. Com a vitória hoje. Pra dentro da grande área. Já soltou. Vem na velocidade. Fabinho. Fabinho conseguiu passar. Vem na velocidade. Fabinho vai entrar com bola e tudo. Já soltou. Tentou. O goleiro tenta tirar a bola dali. Afasta do jeito que dava. Tônia. Troca passes por ali. Godó. E se brincar ali é perigo. Porque o Fabinho tá babando. Não vacila não. O Fabinho é esperto, hein. É, o Fabinho. O Fabinho que jogou, passou pelo Corinthians. É isso, Michel? É, o Fabinho tem muita experiência, muita bagagem. Pelo Paulista, campeão mundial sub-20. Fez ali. Lançamento mais. Você viu, Michel? O Fabinho ainda tá com a velocidade aí. Passou igual um foguete aqui do nosso lado aqui. É, Fabinho. Vai brincando com o homem. É um jogo que promete gols, hein, Michel? É um jogo bem aberto. Teve ótimas oportunidades pra cada lado. Já vem. Toque de bola. Silão. Paulinho. Troca de passes. Fabinho de novo. Olha a inversão do Fabinho. Olha a visão do Fabinho. Lá na outra ponta. Olha o time do Grêmio. Tega o Alberto dando a oportunidade ali dentro da grande área. Vai que eles têm um preparo diferenciado, né, Edson? Exatamente. E lá vendeceram o Alberto. Vai fazendo o toque por ali. Ele para a bola. Tenta se livrar da marcação. Lembrando, Michel, que o último jogo que eles disputaram no jogo festa, assim, quem ganhou foi o amigo do Conde, Michel. E... A curiosidade do time do Grêmio, Edson, porque tem o Ratão com camisa número 11. E também tem o Rato 23. Só que a disputa é que o Rato falou assim, não, eu sou Rato. O Ratão é o 11. Ah, é, Michel? E eu perguntei para o Ratão. E o Ratão falou assim, quem corre pela lateral é Camundongo. Então, o 23, o Rato, o Ratão falou que é Camundongo. A conversa entre ratos. Ah, meu Deus. Pessoal se divertindo aqui no campo do Marabá. E é lógico que sempre tem aquela resenha gostosa. Aquela resenha que marca muito. Mais do que o jogo, né, Edson? Exatamente. Fazendo um toque de bola. E o Rodrigo. Pode fazer o chute. Quem sabe o chute de longe. O goleiro. Ricardo apenas acompanhou. E tocou errado. O time do Grêmio vem para fazer o primeiro gol. Quem sabe a bola passa e foi para fora. Olha só, Michel. O presente. É, o Júnior tentou ali fazer, quem sabe, o primeiro gol. A bola foi para fora, mas foi um susto grande. Ele tentou dar o presente, na verdade, para o Fabinho. O Fabinho, ah, deixa para o meu parceiro do outro lado lá. E olha o que que deu. Ele já tocou no pé do Fabinho, mas o Fabinho deixou passar. E ali na hora do chute. Presente de amigo, né, Michel? Presente de amigo. Não, não, não. Vamos lá, que vai. Esse lateral que vai ser cobrado. Camino número 18. O Capitinga já cobrado. O time do Amigos do Conde vem. Uma faltinha ali, né, Michel? A falta no campo defensivo que favorece o time do Grêmio. Já no campo de ataque, Silon. Fabinho. Já vai ele, Michel. Aí descendo o Fabinho. Vem costurando com a categoria que sabe e sofre a falta. Uma falta perigosa que promete gol. E se, para quem tem Fabinho, tem muitos jogadores com experiência. Aí sugere o gol, Michel. É. Só tem... Tem Paraguai, tem Fabinho. Tem Paraguai, tem Fabinho. Tem o Goberto aqui. O Goberto não vai para a bola, não. Mas aí só tem cara que treinou muito isso aí, Michel. É. Só. Cara que sabe o que faz. Cabe o gol. Quem será que vai para a batida? É o Fabinho, Michel. É o Fabinho que está ali ajeitando a bola. Um oferecimento. AVA Linear System. Dez anos. Seriedade e qualidade. É a VA Linear System. Vai para a cobrança, Fabinho. Ele contra o goleiro, Ricardo. Capricha, Fabinho. Olha o Goberto pintando no travessão. O Alberto tenta o rebote. Vai fazer o chute de pôr. Gol. A bola foi para fora. Olha aí o homem, Edson. Olha o homem aí. Fabinho é qualidade, Michel. Ainda é qualidade, hein? É. Tentou ali no rebote o Rodrigo. Tentou estufar as redes. Mas a bola foi para fora. Trocando o passo. Amigos do Conde. Alô, cidade de alumínio. Olha lá, Cascão no campo de ataque. Vai ali o goleiro, Ronaldo. É Ronaldo do time do Grêmio. E Ricardo do time do Amigos do Conde. Ronaldo fez a defesa. Vai descendo pela bola. Júnior. Vai passando por meio de dois. Defesa consegue recuperar ali com o camisa número oito. O Chita. Olha o Inca aí. Com sua experiência e bagagem, Inca. Uma infiltração maravilhosa. Amigos do Conde. Está sozinho. Dentro da grande área ali o camisa número 15. Wagner. Ei, Wagner. Pode soltar para a Inca de novo. Fez o break na marcação. Tenta. Perde a bola ali. Consegue recuperar sem muita. O Grêmio. Silom. Olha aí. O Paraguai. No campo defensivo. Dinei. Troca passes. Já passou da linha divisória do gramado Grêmio. Ele está ali igual o Alberto, mas não deu certo. Conseguiu interceptar a jogada o Godó. Toque curtinho ali com o Miquel. Miquel fica com a bola. Faz o toque aqui na frente com o 16. O Tony. Ih, tentou ali. Acabou. Não tendo o tempo de bola o Wagner, mas a falta já foi marcada em cima do Inca. Chegando há quanto tempo agora, Michel? Chegando praticamente há 20 minutos. Tentou ali o Inca de longe, né, Michel? Tentou de longe ali, mas não deu muito certo. A bola subiu. Não foi muito feliz o Inca. Michel, o Inca me falou que pelo profissional, se não me engano foi no Serro Portenho, ele já jogou contra o Paraguai. Contra. Contra o Paraguai. E aqui não está sendo diferente. É, e continua jogando contra, né? E lá vem descendo o Júnior por ali. A falta foi marcada. Será que agora faz, Michel? Olha, agora... O primeiro chute foi no travessão. Dessa vez, eu acho que o Fabinho vai caprichar e vai mandar no fundo da rede. É. Ele falou, agora eu faço. É, e pra ele dali é meio pênalti, Edson. Exatamente. Sabe bater na bola, Michel. Isso é treino, né, Michel? Muito treino, muito treino na vida profissional. Muito treino e faz total diferença. Você perde o condicionamento, Michel, mas amanhã você não perde. Não perde jamais. Não perde, Michel. Tá lá, Fabinho na bola. Ele contra o goleiro Ricardo. Um oferecimento, Juberini Imóveis, no centro de Juquitiba. Tem o lugar certo pra você realizar o seu sonho de casa própria, terreno, sítio, chácaras. É na Juberini Imóveis. Tá Fabinho na bola. Quem sabe o gol, Fabinho! O gol de quem sabe o que faz com a bola, de quem nunca maltratou ela, Edson. Tá lá, Michel, Fabinho, ele já tinha avisado. Na primeira eu mandei no travessão, na segunda eu faço, tá lá, um a zero pro Grêmio Marabá, Michel. E tem mais, hein? Tem muito mais, Fabinho, com sua experiência, com sua bagagem maravilhosa, pelo Paulista, campeão mundial sub-20, entre muitos outros campeonatos. Tá lá, a experiência em campo que faz a diferença. Dá pra o goleiro pegar essa, Michel? Sem chances, Edson. Vamos lá, ver o Amigos do Conde. Trocou passes ali com o Mickey. Olha a bola viajando, consegue afastar a defesa. Mickey, no campo de ataque, Amigos do Conde. Vai tentar dar o troco ainda nesse primeiro tempo, Cascão. Soltou, bonito, olha o gol pintando, afasta a marcação do jeito que dava. Mas também o... Deixaram o Goubert dominar ali, ó. Ele só fez o paredão, já é outro que não gosta de fazer o paredão pra provocar uma falta na entrada da área. E deu no que deu. Goubert fez o paredão, os caras bateram, é falta, e é gol. E é gol. Ali, Roberto, tem passagens pelo São Paulo também. Já ajeitou, olha o Mickey do Cascão pra tentar fazer o gol. Gol! Amigos do Conde! De outro que sabe o que faz com a bola. Número 4, Inca! É. É, gols da experiência hoje, Edson. É, só os... Os que já brilharam no futebol profissional hoje aí, né, Michel? Por enquanto, né? É, os que sabem o que faz com a bola. Inca! Já jogou Libertadores, tem títulos nacionais. Sabe o que faz. Pegou, deu um tapa, sem chances para o goleiro. Ronaldo! Um a um agora. No mínimo à toa, não. Vem, Roberto. Olha o time do Grêmio. Time praticamente da casa. Júnior na outra ponta. Vem trazendo a bola. Mais pro chute. Já soltou pra Paulinho. Vai tentar o chute de Paulinho. Soltou pra Júnior de novo. No troca de passes, vem. Conseguiu recuperar. Fabinho. Soltou aqui na ponta com o Silon. Domina. Dinei. E descendo o Dinei com a bola. Olha o time do Grêmio. Fabinho. Tentou. Ih, rapaz. Outra falta ali. Aqui pra prazo do time do Grêmio. Já vai tentar de longe. Eu acho que daí ele não vai tentar não. Ele não é possível. Não é possível. Ele é o cara das bolas paradas. Então não pode... Está aí, mexe quase oito, nove metros de fora da área. Ele não vai tentar não. Ah, deixou ali pro camisa número 17. Não é estilo dele, né? Ele já sabe que... O Raí falou assim, não é o seu, mas é o meu. É o Raí que vai pra bola. É, o Raí que está na bola ali. Camisa número 17. O time do Grêmio vai tentar outra vez. E foi daí que saiu o primeiro gol. O oferecimento. Cinco Plastique. 25 anos. Vai Raí. Olha lá o chute pro gol nas mãos do goleiro. Ricardo do Amigos do Conde. Paulinho está aqui na frente. Silon. Lateral Silon. Pode fazer o cruzamento. Soltou pra Paulinho de novo. Não conseguiu o domínio. Tentou em campo por ali. Não deu certo. Fabinho. O Alberto. Soltou pra Fabinho de novo. Cortou bonito. Outra falta. Um corte praticamente no meio de dois jogadores. Fica indignado ali o Godó. Michel. Olha, praticamente é do mesmo lugar da falta que... Do primeiro gol, Michel. Como é que fica o goleirão Ricardo agora, hein? E de novo em cima do governo. Eu tô falando. Não deixa. Ali, vamos ver. Como é que vai se comportar o goleiro Ricardo ou por quê? Você sabe quem vai cobrar, Michel? Você consegue adivinhar? Ah, o grande Fabinho. O Júnior tá ali. Pra canhota. Ele que tá ajeitando a bola. Mas será que vai ficar pro Júnior? Michel, nem pode, né? Porque ele já converteu o primeiro gol. O segundo é o dia do Fabinho, né? Vai pra cobrança agora. Um oferecimento Cartola Bar no Jardim Castilho. Fabinho de novo. Deixa pra lá, Edson. Gol! O Fabinho do time do Grêmio. De novo ele, Edson. Não tem jeito. Já é uma perfeição da cobrança aqui. Se cantar, viu, né? Fabinho. Vamos tentar adivinhar quem será o craque ligado na varja, Edson. Nesse ritmo aí, Michel. Dois gols de Fabinho. Dois gols de falta. Coisa linda de ver, Michel. Coisa linda de ver. Dois a um. Amigos do Conde, como é que vai se comportar agora? O Inca fez um gol de empate. Lá vem descendo de novo. Posição normal. Tentou triplar o goleiro. Tá valendo tudo, ó. A defesa parou. O time do Amigos do Conde vem. Fez ali o cruzamento. A bola teve um desvio. Vai se perder, encher os olhos de lágrimas, de alegria. Lá vem o Inca de novo. Vai fazer o chute pro gol. A bola foi pra fora. Tiro de meta que vai ser cobrado. Ali o Paraguai também. Que já enfrentou o Inca. Uma história muito bacana, né? Uma coincidência, né, Edson? Os jogadores, muitas vezes, no campeonato profissional, acabam sendo rivais. E se encontrar fora do país, né, Michel? É, fora do país. De ataque. Vai dando trabalho. O árbitro marca a falta. Tá lá na bola o Inca. O Inca como zagueiro. Será que a especialidade dele também é bater falta? Vamos ver agora o grande Inca se preparando por ali. Vamos saber já, Michel. Vamos saber. Vem chumbo grosso aí, Michel. É, será que pinta o golaço? Vai pra cobrança agora um oferecimento. Combate Gamers. Assistência técnica é na Combate Gamers, no Jardim Castilho. Lá vai Inca para a cobrança. Última oportunidade ali o Inca. Com sua experiência. Vai Inca. Autorizou o árbitro. Bateu Inca nas mãos do goleiro Ronaldo. Paulinho já abriu com o Júnior. Olha o time do Grêmio. Tentou, deixou pra Paulinho de novo. Brigou Paulinho. Pra quem sabe fazer o terceiro gol. Chutou. Mascado pra Fabinho. Olha a bomba. Foi pra fora. É apenas tiro de meta. Ali acabou sendo o bato pelo Goberto. Vai tentar. Fabinho passou no meio de um, de dois, de três. Vai fazer o golaço. Fabinho no gol de placa. Pintando na trave. O Fabinho veio costurando. Vem carregando a marcação. Deixou o goleiro no chão. E chutou na trave, Edson. Fabinho enche os olhos de ver, né? Veterano ainda. E ainda tem toda essa agilidade, né, Michel? Muita agilidade. É bom de bola. Muito bom de bola. E agora vem a resposta com o Tony. Já soltou. Amigos do Conde. Tentou pra Inca. Conseguiu afastar a defesa. Fez ali o toque, Paulinho. E fim deste primeiro tempo. Estamos aqui com o jogador Fabinho do Grêmio. Fabinho que tem uma bagagem imensa no futebol profissional. Fabinho, dois gols seus. Quase fez um gol de placa ali. Como é que é pra você? Depois, praticamente aposentado. Tá se divertindo aqui. Mostrando que sabe. É, já faz dez anos que eu venho aqui em Itabuão, né? Comecei aqui no rumo. E agora jogando no Grêmio. Foi a minha satisfação, né? A Vaz. Eu sempre gostei da Vaz. E enquanto a gente tiver perna, nós vamos jogar na Vaz. O jogo tá disputado, corrido. Bom jogo. Espero que no segundo tempo a gente consiga fazer mais gols aí. E sair com uma boa vitória. Ali, dois gols de falta. É a sua especialidade ou é caso à parte? Não, ali já é especialidade minha mesmo. Bola parada. Graças a Deus eu pude aproveitar ali as duas e espero no segundo tempo aí fazer mais gols. Obrigado, Fabinho. Bom segundo tempo, hein? Estamos aqui com o Cascão do time do Amigos do Conde. Cascão, o placar tá atrás, 2x1. Mas o jogo é bom até aqui, né? Olha, cara. Primeiramente, agradecer o convite do pessoal aí, né? E, cara, tá um jogo gostoso. Domingo excelente. E vamos terminar o jogo aí e ir pra festa depois que o pessoal aqui recebeu a gente com muito carinho aqui. Na vitória ou na derrota vai ter festa? Na derrota ou na vitória vai ter festa aqui. Tá certo. Gratificante demais estar com vocês aí. Obrigado, nós que agradecemos. Começa o segundo tempo aqui no campo do Marabá. 2x1 pro time do Grêmio. Em cima, Amigos do Conde. Dois gols de Fabinho. E o outro gol do Amigos do Conde, marcado pelo Inca. Camisa número 4. Aí teve alteração, entrou o Xuxa. E o 25 também o porta. E o... Número 4, o Inca. Já soltou, olha, Amigos do Conde, pra fazer o gol de empate. A bola sorrateiramente passa. Olha lá, Michel. Na frente do gol. Uma dividida ali, uma sobra de bola, Michel. Quase, quase, hein? Quase pinta o gol do Wagner. Vai tentando o gol de empate. A cobrança foi feita. Foi alta demais pro toque de cabeça do camisa número 19. O Cris. Vai só ir pra fora. Vai entrar mais um no Grêmio, né, Michel? Vai ter alteração. Saindo o Raí. Para a entrada. Número 15. O grande jogador, Juca. E trocando lá, Amigos do Conde. Wagner. Tenta por ali. Falta foi. Uma falta marcada que favorece o time do Amigos do Conde. E tá na bola, Inca. Camisa número 4. Autor do primeiro gol do time do Amigos do Conde. Será que sai o gol de empate? Vamos ver agora. Não, gente, hein? Acho que essa aí é mais pro Inca mesmo, hein, Michel? É, o Inca tá posicionado por ali. Vem pra cobrança. De falta agora. Pode ser. Quem sabe o gol de empate. Vai pra cobrança. Um oferecimento. Bananas. Açaí lanches. Açaí saboroso. É no Bananas. Açaí. Lá vai Inca. Olha o chute de Inca. Nas mãos do goleiro Ronaldo. Pra fazer a defesa. Luciano tá com a bola. Toca. Silon. Consegue recuperar. Mas a falta foi marcada. Ele deu uma vantagem, Edson. Mas o jogador Fabinho tava sozinho. Pra quem sabe fazer no terceiro gol. Amigos do Conde se fecha todo. Xuxa. Pra bater pro gol. Xuxa. Tava esperto ali o goleiro Ricardo. Um corte bonito por ali. O time do Grêmio vem trabalhando. Já soltou pra William. Vai tentar quem sabe fazer o chute pro gol. É, Michel. Saiu ali o gol bem, né? É, acabou. Saindo. Ah, é bom saber. Deixa eu só ver o nome dele aqui agora. Sim. O time do Grêmio por ali. Olha lá. Vai tentar fazer o chute de longe. Tem Xuxa dando opção de jogada. Decidiu voltar aqui pra Silon. Vai tentar o chute de Silon. Tenta passar pela defesa. Não consegue. Silon deu uma esperadinha ali. Fundamental pro Juca. Vai tentar o chute de Juca. Não conseguiu passar pela defesa. Vem pra velocidade agora. Quem sabe do Wagner. Amigos do Conde. Conseguiu passar pelo Paulinho. Não conseguiu passar, Michel. Não conseguiu passar. Certo. Cascão. Vai fazer o cruzamento. Ali nas mãos do goleiro Ronaldo. Tenta. Aí grande jogador. Camisa número 13. O Emerson. Corrigindo, Edson. O Emerson, camisa número 13. Lembrando que soubemos informações aqui. Já passou pelo Palmeiras. Ali o grande camisa número 13 do time do Grêmio. jogou. Ah, é? Jogou? Será? Não sabemos qual foi a época que ele passou pelo Palmeiras, né? É, mas... Tem muita bagagem também. Consegue. Fazer o toque. O cara quer cozinhar o pé dele ali, me chamando a jogar água. Ali já tá quente. O Cascão aí pediu pra jogar água. Aí. Fez o toque. Cascão. Aí depois do jogo vai ficar uma maravilha. Olha lá pra Wagner. Olha, amigos do Conde. Tentou. Vem Paulinho. Consegue afastar. Por ali pra montar os equipamentos. Daqui a pouco a bola rola pra Copa dos Parceiros. Lá vem descendo ali o chute. A bola desviada pro gol. Na trave e voltou pro goleiro, Edson. Quase saiu o gol de empate. Ela deu um toquinho na trave e voltou. Nas mãos do goleiro Ronaldo. Uma ótima jogada do Wagner. É ali. Amigos do Conde. Fazendo o toque. Olha ali uma falta. Falta perigosa ali, Michel. Ali cabe o chute. O Inca que vai pra cobrança ali. Tem ótima oportunidade. Vai pra cobrança agora. Um oferecimento. Acessoria com o Tábio Andréia Cândida. Trabalhos burocráticos. Tem a pessoa certa e de confiança. Acessoria com o Tábio Andréia Cândida. Michel, ele já fez um. Será que faz dois? Vamos ver agora o Inca. Vai lá o Inca. Autorizou o árbitro. Vai o Inca na bola. Bateu bonito. O goleiro Ronaldo veio duas vezes no rebote. Cascão pro gol. Gol! De empate! Amigos do Conde. Com o Cascão no rebote do goleiro Ronaldo. Que meio que deu uma atrapalhada por ali. Ele tentou, a bola subiu. Na volta ele se atrapalhou um pouco. E o Cascão tava ali espertíssimo pra concluir pro fundo da rede. Olha a jogada. O time do Grêmio. Recuperou. Um passe bom por ali pra Emerson. Conseguiu costurar. Emerson vai tentar fazer o cruzamento. Teve desvio. É escanteio. Olha lá o time do Grêmio. Trabalhando a jogada. Vai tentar o chute de longe. Bola subiu por cima do gol. Olha lá o Grêmio. Vem descendo. Pra quem sabe fazer o gol. Emerson vai tentar o chute. No desvio. Pra pegar o rebote. Quase. A defesa. Ia no bate-rebate. Nesse jogo ainda. Olha lá o time do Amigos do Conde com o Cascão. Soltou. Pra Inca. Pra quem sabe agora em Cabrinho. Pra Wagner. Mais posição irregular. Inca. Era pra ele bater, né Michel? Era pra ele bater. O cara tava impedido. Wagner. Não no campo de ataque, mas mais adiantado. E a falta. Olha lá de novo o Michel. Olha lá o que que acontece. Será de novo, Michel? Será que vai ser três gols do homem? Ali o Fabinho tá com ela ajeitando ali, mas o Xuxa também tá por ali. Vamos ver. Fabinho, Xuxa. Quem será que vai pra essa cobrança? Ah, tem que ser o Fabinho, né Michel? Não tem. O homem fez dois gols de falta. Bateu uma na trave. Não pode escolher nem quem cobrar mais, né? É o futebol. O futebol acontece de tudo, né Michel? Nós nunca gravamos um jogo com três gols de falta. E do mesmo cobrador. Do mesmo cobrador, né? E pode ser hoje. E pode ser hoje. Vai pra cobrança de falta. Xuxa e Fabinho tá na bola. Fabinho fez dois gols de falta. Possa ser que ele faça o terceiro. O goleiro. Ricardo tá ajeitando a sua luva por ali. O terceiro gol de falta. Fabinho tá na bola. Autorizou o árbitro. Xuxa que vai pra cobrança. Xuxa pegou na barreira. Os veteranos em campo aí. Se divertindo, mostrando que sabem com experiência. Que já passaram pelo profissional. Lá vem pra fazer o gol de desempate. Gol! Gol do Amigos do Conde! Vamos ver, aparentemente, foi o Wagner, Edson. E olha que vira que virou, hein Michel? Virou o jogo. É o Wagner, camisa número 15. Eu fiquei na dor entre o Wagner e o 19, o Cris. Mas foi o Wagner, pela comemoração, pelo pessoal. Wagner, é o nome do gol, Michel. Nome do gol, fazendo ali. Nesse jogo festivo. Vai tentar o chute ali, mas foi forte demais. 3x2, Edson. No jogo festivo, pra você que já jogou muito. A derrota não significava nada? Não, significa sim, Michel. Que aí são mais 12 meses pra ter o próximo jogo. Você fica ali pensando quando chegar. A revanche. Como só é um jogo por ano, né? Jogo dos amigos, né? Então é, a cada 12 meses. Uma derrota dessa é pior do que no dia a dia, né Michel? Que você se encontra de novo. Mas esse aí é só uma vez por ano, né? É, uma vez por ano. Vitória. Vem, Wagner. Posição normal. Tem Cascão dentro da grande área. Quem sabe o quarto gol. Amigos do Conde soltou. Pra Inca vai fazer o chute. Inca com desvio. Cascão, mas... A posição era irregular. Michel, eu não conhecia o Fabinho até então, né? Eu acho que eu vi ele uma ou duas vezes na época do Corinthians. Mas, pelo tempo que ele parou, que ele falou que são 10 anos que parou, meu, mas pra cobrar falta igual a ele. Tá difícil ver uma pessoa que parou. Golbet de novo em campo, Michel. Golbet voltou, mas o Fabinho falou que uma das especialidades dele era bater falta. Ele teve muito destaque no Corinthians, tá Michel? Na sub-20. Eu só não me recordo do ano mesmo aí. E uma das forças dele é exatamente a bola parada. É, e lá vai de novo o Fabinho. Oferecimento Gilberini Imóveis no centro de Juquitiba. Deu lugar certo pra você realizar os seus sonhos. Gilberini Imóveis. Autorizou o árbitro. Tá corrigindo ali a barreira. Ah lá, o Fabinho vai pra cobrança. Mas, tá valendo, não tava. O Fabinho falou assim daqui é só pra aquecer. É. Vamos ver se ele consegue fazer o terceiro gol de falta e o gol de empate do time do Grêmio. Michel, passou dos 36 minutos já, hein? E vai pra cobrança. Fabinho. Finalzinho de jogo. Vai pra cobrança ali. Vai lá, Fabinho. Autorizou o árbitro. Quem sabe agora o time do Grêmio. Pode fazer o gol de empate de Fabinho na bola. A bola passou pela barreira, mas nas mãos do goleiro Ricardo. Fim de jogo. Estamos aqui com o jogador Fabinho novamente do time do Grêmio. Fabinho, dois gols de falta. Teve bola no travessão. Você foi o craque ligado na várzea. Peço, por favor, que vista pra gente registrar esse momento. Ali com muita categoria, com muita experiência. Recebe a camisa craque ligada na várzea da Jubilini Móveis no centro de Juquitiba. Grande Fabinho. Dois gols de falta. Mostrando que ainda está muito em forma, né, Fabinho? Valeu, obrigadão. Agradeço aí pelos elogios e sempre que a gente entra em campo procura fazer o melhor possível pra ajudar a minha equipe. Hoje saímos com a derrota, mas foi um jogo bonito, um jogo festa. Importante quem veio aí e viu um jogo legal. E ali, agora é só curtir pra festa. Agora curtir a festa que é a melhor hora, no terceiro tempo. Tá certo aí. Obrigado, Fabinho. Parabéns, hein? Aqui com o Álvaro, técnico do time do Amigos do Ronde. Álvaro, jogo festivo, pra vocês valeram a pena? Bom dia. Com certeza, né, nós viemos aqui da cidade de Alumínio. Está prestigiando o Grêmio Recreativo Sax, né? E atendendo um convite aqui que o nosso amigo Inca, lá da cidade, joga aqui com eles também. E sim, valeu muito a pena aqui. Ambiente gostoso, agradável, campo muito bom. O time deles é um time muito bom, assim, que joga, mas deixa jogar, né? Foi um jogo de alto nível, 3x2. Qualquer equipe poderia ter ganho. Graças a Deus nós saímos vitoriosos. Mas eu estou muito feliz, tenho certeza que meus atletas também. E quem assistiu o jogo também viu um jogo de um bom nível e tal. Que até o final, vamos dizer assim, indefinido até o final, né? Então valeu muito a pena. Nós estamos muito felizes e muito satisfeitos. Tá certo aí. Muito obrigado. Um bom domingo pra você. Até agora. Meu amigo, eu falo, mantenha sempre os pés no chão. Coloque sua vida no campo, se entregue de corpo ou algo em coração. O certo haverá de vencer. Obrigado.